Pra mim Estirar noção da vida, porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor, o meu Quando no seu coração eu morri O meu aparelho fez o seu retrato As lágrimas do meu rosto, o canto sem fim Sento na cama e fico o sacio do barco